Quando nós vamos para um país, vamos lá com diversos objetivos, e um deles é conquistar aquilo que realmente a gente almeja. No vídeo de hoje, vamos perceber qual é o objetivo de Pereira Horácio Júnior no Brasil. Será que realmente ele está empenhado em querer trabalhar no Brasil, ou já está desistindo, entre aspas? E então é isso que vamos acompanhar no vídeo de hoje, senta aí comigo, pega sua pipoca, vamos maratonar e recomentar neste vídeo pessoal, beleza? É isto, vamos ver o vídeo. Gente, onde eu saí para fazer entregas e gravei esse vídeo aqui que vocês vão ver a seguir. E aí pessoal, como é que vocês estão? Estamos bem. Gente, eu ouvi muitos comentários aí do último vídeo que a gente postou, né? Que eu tinha que ir para lá, tentar desinstalar o aplicativo, instalar de novo. Alguns sugeriram que eu abrisse uma outra conta. E a outra conta, gente, deixa eu explicar o que é que aconteceu. Eu usava a minha conta só, né, para as entregas, para poder tirar a bike. E esse problema... A internet está bugando... Começou exatamente quando eu criei uma segunda conta, no nome da INE, para tirar a bike, para poder tirar quatro bikes por dia. Esse problema começou exatamente nesse momento. Então, eu acho que foi isso que originou esse problema, porque eles dizem que é um problema de dados, os dados da minha conta. Então, eu acho que foi esse problema. Tipo, eu usava duas contas, um no meu nome e outro no nome da INE, mas tinha o mesmo cartão de crédito, que era o meu. Então, eu acho que é isso que originou esse problema. E fiz o que as pessoas deixaram nos comentários. Voltei lá de novo ontem à noite, desinstalei, instalei de novo, tentei aí, mesmo assim, não aceitou. E a gente vai parar. Com certeza, não. Não vamos desistir por isso. E o que é que eu estou a pensar aqui, gente? Nós vamos começar... Eu vou começar a postar todos os dias. Eu vou começar a postar vídeo todos os dias. Vou intercalar entre... Vou intercalar entre vlogs e reações. Reações são vídeos que a gente sempre gravou, então não vai ser uma novidade. A gente vai intercalar vlogs e reações para a gente poder ter vídeo todos os dias aqui no canal. Então, eu vou tirar o CNH. Eu acho que demora uns três meses. E nesses três meses é isso que a gente vai fazer. Gravar vídeo todos os dias. E assim que eu me inscrever numa autoescola, eu vou informar para vocês. Vou deixar vocês bem atualizados. E enquanto a gente estiver fazendo a autoescola, a gente vai correr de bike normal mesmo. Não importa se a gente vai tirar pouco ou muito, se a gente conseguir no mínimo. Aí uns 50 por dia já estará muito bom. Mas a gente não vai parar. E dentro desses três meses, acredito eu que a gente vai poder comprar alguma coisa. Ou uma bike elétrica ou uma moto, né? Se Deus quiser. Mas é isso aí, pessoal. Era só para informar e agora estou indo aqui em casa do... Agora estou indo para a casa do Will pegar a bike normal para a gente poder continuar com as nossas entregas aí. Peguei a primeira entrega no McDonald's de novo. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Bora para a luta. Tocou a segunda aqui e bora, mano. Não, no domingo toca muito. Domingo toca bastante. Estou aqui à espera de novo da segunda. Muito do motoboy aqui a esfera. E vamos que vamos. E no final, gente, eu acabei passando mal, mas também não gravei muita coisa. Até onde eu gravei, eu ainda estava muito apto a fazer as entregas. Tanto que fiz mais de 50 reais na hora do almoço, que era a meta que eu queria bater. Mas eu queria voltar na hora do almoço, mas eu queria voltar na hora de jantar para fazer mais aí alguns, algumas entregas, porque arrolaram uma promoção. E aí, pessoal, é muito mais, muitíssimo legal a oportunidade que o Pereira está tendo no Brasil. De fato, é incrível e impressionante essa oportunidade que ele está tendo no Brasil, pessoal. Eu estou muito impressionado e sempre vou parabenizá-lo por essa dedicação, por esse esforço. Eu acho que é um dos únicos moçambicanos que foi no Brasil, de fato, para poder viver, trabalhar, se arriscar, tá, perceber? E eu queria saber sobre a escola de condução, né? Aí ele falou CNH, que duram três meses. Cara, por isso que eu não sei, né? Acho que não sei se o índice de acidente no Brasil é muito alto. Vocês vão comentar aqui, não pesquisei, não tenho nenhuma informação sobre, por esta razão, que não quero me aprofundar sobre este assunto até cavar mais uma cova. Não quero falar sobre isso. Mas é apenas uma curiosidade que eu tenho. Será que o índice de acidente no Brasil é muito alto? Eu falo isso por quê? Porque é diferente com a carteira de condução que a gente tira aqui. A carteira de condução que a gente tira aqui, normalmente, dura de um a dois meses, né? E no Brasil, duram três meses. Eu queria saber se há índice de muitos acidentes ou não. Vocês vão comentar aqui embaixo e eu estou muito ansioso para saber disso, né? E de seguida, dizer que aqui em Moçambique, há muitos relatos de acidente atualmente. Principalmente para pessoas que ficam até de madrugada. Eu, particularmente, também que trabalho num porto de história, né, pessoal? Já acompanhei muitos acidentes. Gravei um vídeo aqui no canal onde eu ia comprar algumas coisas e aconteceu um acidente. E realmente algo muito drástico e complexo, né, pessoal? E por vezes, a polícia de trânsito, a que chamamos de PT, não sei como é que chama aí no Brasil. Eles acabam ganhando com isso, né, pessoal? Mas sem querer desmerecer o trabalho deles, eles fazem trabalho excelente e cumprem com as leis, apesar de que fazem corrupção, né? Mas, enfim, é isso que acontece aqui em Moçambique. Vamos continuar a ver o vídeo e é isso também que eu queria saber sobre a carteira de condução aí no Brasil, né, pessoal? Então, sairia tipo uma entrega, sairia mais de, mais ou menos 12 reais. Seria muito legal, só que eu não consegui, porque exagerei bastante na hora do almoço. Não consegui fazer a gestão das minhas forças. E fiquei muito tempo também sem beber água. Eu esqueci de levar água, mano. Água, água. Esqueci de levar água e aí fiquei muito tempo sem beber água. E quando fui beber, bebi exageradamente e comecei a passar mal. Tipo, já não tinha mais espaço para colocar nada, mas ainda tinha aquela sensação de sede, sabe? Então, eu fui para casa descansar e aí levantei aqui aos dias seguintes. E outra coisa, pessoal, é que é meio difícil gravar também sem o kit da câmera. O kit para você grudar a câmera ou no peito ou no guidão da bike ou no capacete. É muito difícil, então o kit ainda não chegou. Eu comprei há quase uma semana. Foi num lugar um pouco mais baratinho, só que demora bastante do que o normal, né? Do que o Mercado Livre, por exemplo. O Mercado Livre é muito rápido. Mas vai chegar aí o nosso kit e aí a gente vai gravar tudo. Sabe o que é tudo? Tudo na hora da nossa entrega. Vai ser bastante legal. Pode até, tipo, parar por causa de carga. Mas vocês vão ver aí a primeira entrega, a segunda, a terceira, do início ao fim. Para vocês verem mais ou menos como é que funciona. É muito legal a questão de entregar aí. Hoje à noite também recebi uma mensagem muito legal de um inscrito do nosso canal, né? O Lucas, que falou que existe uma empresa aqui em Belo Horizonte que aluga bikes elétricas num plano... Acho que quando eu fui entrar no site, ele falou de plano anual, mas parece que no site tem plano trimestral, semestral e anual. Parece que você leva a bike e fica com ele o ano todo. Então você só vai para as manutenções, essas coisas. E é um plano muito legal. Principalmente o anual é muito legal porque você paga cerca de 13 reais por dia. Mas eu agora entrei em contato, ele me mandou todos os contatos da empresa e tudo mais. Então, estou a entrar em contato com eles, ainda não responderam, mas assim que responderam eu vou falar aqui, vou deixando tudo. Para deixar atualizado para vocês como é que vai ser essa questão da aluguel da bike elétrica por essa empresa, né? É a B-Bike. Então, espero que dê tudo certo. E gente, assistam os vídeos, todos os vídeos que eu for postar daqui para frente, assistam. Vocês já estarão ajudando bastante. Acredito que eu, sei lá, assistindo os vídeos daqui a três meses, alguma coisa a gente vai ter em nossa própria coisa. Pode ser uma bike elétrica também ou pode ser uma moto, quem sabe? E nesses três meses também eu estou a pensar em tirar a carteira. Então, eu quero que no fim de eu tirar a carteira eu consiga uma bike elétrica ou uma moto que seria bastante legal. E uma das coisas que tem me fortalecido, uma das coisas que tem me estimulado bastante são os vossos comentários. Vocês sempre comentam coisas do tipo, Pereira, vai, você vai conseguir. Crê em Deus que tudo vai dar certo. E é isso que eu tenho feito a cada dia. E eu acredito que realmente a gente, um dia a gente vai conseguir. Se lutar, a gente vai conseguir, eu tenho a certeza. A gente veio para o Brasil para vencer e a gente vai conseguir. E eu agradeço a todos esses comentários que vocês têm deixado aí. Porque é isso que tem meio que um combustível para mim. Então, agradeço a todos aí que têm comentado. E o vídeo de hoje foi mais ou menos esse. Para contar como é que foi essa retomada, as entregas e a gente vai fazer entrega todos os dias. Todos os dias, independentemente de, a gente vai fazer as entregas. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. Ativar o time das notificações para receber todos os nossos próximos vídeos. E fazer parte dessa incrível família. Até o próximo vídeo. Tchau. É isso mesmo, pessoal. Realmente, quando nós vamos para um país, devemos ir lá com o objetivo de concretizar alguns dos nossos objetivos. Ou nossas metas. As nossas vontades. E um dos combustíveis que existem nas pessoas. É de dizer vai, continua. Você vai conseguir. Confia em Deus. E tudo mais. Eu ontem estava com um amigo. Desde já que eu mandaram um salve para ele. O Júlio, né? Muito obrigado. Eu tinha falado que realmente queria parar de gravar vídeos para o YouTube. Mas ele disse, não, não para. Ou seja, tem quase 20 mil inscritos. Então, não para. Vai perceber. É que com trabalho, faculdade. Acaba sendo difícil conciliar tudo isso, né, pessoal. Mas sou muito grato a todos vocês por serem inscritos aqui no meu canal. Eu não vou desistir. Vou continuar. Vou ser persistente. Até onde realmente eu queira chegar. Eu quero conhecer o Brasil. Eu estou com vontade de conhecer o Brasil. Acredito que um dia essa oportunidade vai vir. Eu não sei como, mas um dia vai vir. Eu, pelo menos com os meus 25 ou 26 anos, eu tenho que conhecer o Brasil. Apesar de que não conheço o meu país todo. Mas o Brasil, eu tenho que conhecer. Então, isso. Assista também para os vídeos sempre. E se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu like. Se inscreva aqui no meu canal. Ative as notificações para não perder nenhum dos vídeos. E as redes sociais aqui na descrição. Me siga aí para que a gente possa trocar de ideias. Até numa próxima oportunidade. Peace, rapaziada.